Menino Menino Atraiu tua atenção, então qual é o meu defeito? Deu tão certo pra gente Nunca tive a pretensão de ser um cara tão perfeito Eu quero um romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Eu quero um romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Feliz Menino Eu não gosto de rotina e não vejo nada errado Você tá de pirraça Só porque eu não me comporto como antigo namorado Meu jeito diferente Atraiu tua atenção, então qual é o meu defeito? Deu tão certo pra gente Eu nunca tive a pretensão de ser um cara tão perfeito Eu quero um romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Eu quero um romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Eu quero um romance Mas não pode ser do jeito assim que todo mundo diz Tô fora de alcance Tô fora de alcance Mas garanto que só eu posso fazer você feliz Meu jeito diferente Atraiu tua atenção, então qual é o meu defeito? Eu quero ir lá